A Ilha das Bonecas Mas foi uma vez uma ilha inoca, até que uma noite escura nos anos 50, um homem conhecido apenas por Adrian descobriu o corpo da jovem garota inocente que havia se afogado no canal. Após o funeral na ilha, ele foi assombrado por seu espírito, e ele se esforçou para apaziguá-lo com um presente de mil bonecas. No entanto, nada foi o bastante e ela só ficou mais forte e vingativa. Ao longo dos anos, a ilha se tornou um destino turístico, e a falta de fé na história da ilha enfraqueceu o espírito dela. Ela foi forçada a permanecer apenas nos olhos das bonecas, no entanto, numa viagem que pretendia encerrar o caso de Maria e Oliver. Em vez disso, levou as novas descobertas e reabriu a porta para o derramamento de sangue. Ilha das Bonecas Baseado em uma história real 1956 1956 GG GG Deus, me dê apenas um sinal. Eu só quero um sinal. O que eu devo fazer? Deus, por favor, curte da minha família. Olá! Quem está aí? Ei! Você está bem? Você está sozinha por aqui? Você quer que eu te ajude a encontrar sua família? Espere! Você esqueceu uma coisa! Você deixou cair sua boneca. Você esqueceu? Não se esqueceu. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Não é nada. Vamos lá. Certo. Talvez esta não tenha sido a melhor época do ano para vir aqui. Vamos nessa, ela disse. Vamos nos divertir, disse ela. Pare! Olha, quando chegarmos à ilha, você vai ter tanto material. Olha, e sobre antes... Me desculpa. Tenho muita coisa na mente agora. Está tudo bem, eu sei. Eu só queria que você falasse comigo. Falei. Pode segurar isso? Claro. Obrigado. Obrigado. Vamos? A gente já veio até aqui, é só levar a gente para essa maldita ilha. Eu não tenho nenhum problema com você, só com a sua estupidez. Por quê? A Ilha das Bonecas dá um lugar para uma escapada romântica. Ele é minha irmã. Tá bom. Ok. Eu levo vocês. Mas não vai ser barato. Bem, acontece que dinheiro não é problema. Está tudo bem. Oi, eu acho que todos nós estamos indo para o mesmo lugar. Ah, que dia lindo. Podemos dividir a conta, então. Oi, eu sou Yas. Esse é meu irmão, Jake. E eu sou Oliver. E aí, parceiro. Oi, eu sou a Maria. Fantástico, Maria. Pessoal, se vocês insistem em ir, devemos partir agora. Na maré muda muito rápido. Tá bom, tá bom. Relaxa. Vamos lá, então. Está tudo bem? Não, parece muito. Sim. Nós apenas tivemos um longo dia, só isso. Tivemos uma jornada infernal. Não é um lugar fácil de chegar, né? Não, de forma alguma. Mas já estou tirando ótimas fotos e nem sequer estamos lá. Ah, legal. Posso dar uma olhada, amigo? Você é fotógrafo? Quem sabe? Todo mundo não é hoje em dia. Sim, nem todos têm talento. Não, mas todos têm a capacidade na palma das suas mãos. É, eu nunca tive memória suficiente para as fotos. Porque o seu celular está cheio de pornografia. Cala a boca, Yas. E você, Maria? Bem, foi a ideia dela vir aqui. Não, não. Eu só ouvi sobre esse lugar na internet e achei que deveríamos verificar. Eu não gosto de levar pessoas lá. A energia não é natural, assombrosa. O que você sabe sobre ele? É o suficiente. Não tenho necessidade de saber mais. Vocês também não deveriam. Ótima maneira de jogar água fria no feriado. Vamos lá. Entrem no barco. Tens a tramação. Tens a tramação. Tens a tramação. Entrem no barco. Tens a tramação. Então, esse é o meu número. Qual é a casa nova? Relaxa. Então, a maré estará muito baixa para mim para voltar até amanhã o mais cedo possível. Então, é só me ligar quando quiser que busque. Obrigada. Não peguem nada da ilha, tá? Fala sério. Não olhem, mas não toquem. É um aviso. Claro. Qual é o problema dele? É os nativos, né, cara? Sempre supersticiosos. Ainda mais do tipo doente estranho. Por que você está encarando? E aí, vamos ver as bonecas esquisitas, então. Alguém quer um pouquinho? Pensei que você fosse parar de fumar. É, é, tudo bem, eu vou, mas você não vem para a ilha das bonecas para ficar um pouquinho enxapado, pelo menos. Pode ser minha melhor viagem até agora. Não acho que você vai precisar de drogas. Guilherme disse para a gente não tocar em nada. Não, não sei. Não sei. Não sei. É, tipo, um brinquedo com ácido ou algo assim. Acho que não é tão exagerado. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É, tipo, uma loja de brinquedos com ácido. Eu vou dar uma olhada ao redor. Jake, posso ir com você? Acho que é tarde demais pra isso. Ele é um pesadelo. É literalmente como uma viagem da escola, sabe? Vocês parecem próximos. Sim, quero dizer... Nós somos. Ele é meu irmão, eu amo ele condicionalmente, mas... Eu acho que se a gente não fosse parente, eu provavelmente não gostaria de ter nada a ver com ele. Sim. É uma pena que não podemos escolher nossa família. Sim, um viciado em drogas estaria no final da minha lista. E o que rola entre você e o Oliver? O que há? Ele é o meu parceiro. São casados? Não, não. Ele é meu namorado. Não gosto muito dessa palavra, mas eu me senti com 16 anos de novo. O que há de errado com isso? Eu daria tudo pra ter 16 anos de novo. Sim. Pra ser justa, eu também. Ah, é patético, mas eu... Sim, tudo bem, vai. Certo, até mais. Tchau. Oliver. Olha isso. Olha isso. Hum... De o quê? Credo. Que doideira. O que você deseja ver mais? Quem está aí? O que é engraçado? Vou te mostrar. Seus pais sabem o que está aqui, está perdido? Você está? Olá. Tchau. Oi. Tchau, tchau. 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 Cuidado com a mochila, que eu vou subir naquela árvore. Tchau. 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 Pelo amor de Deus, Oliver. Sem pânico, sou eu. Tchau. Esse lugar é tão surreal. Eu... Eu não queria vir aqui, mas... É exatamente o que eu precisava. Olha, as fotos que eu estou tirando, elas são interessantes e compostas. São estratificadas. Encontrou algo interessante? Achei. Passei boa. Yas e Jake no caminho até você. Eles estão procurando um lugar para acampar. Não, acho que não devemos passar a noite. Por que não? Acho que não precisamos. Vamos lá. Você sempre quis visitar este lugar. Sim, mas... Isso não significa passar a noite. Mas por que não? Nós acabamos de chegar aqui e qual é a pressa? Isso que o Guilhermo disse estiver certo. Basta ignorá-lo. É como o Jake disse. Os locais são supersticiosos. Vamos... Apenas aproveitar o máximo, ok? Tá bom. Alguma ideia? Ah, sim. Eu posso pensar em algumas. Pai! É um pouco tarde para mudar de opinião. Guilhermo disse a Yas que não podemos sair até amanhã à noite, portanto... E isso encerra o episódio Uma das Brutalidades do Interior. Não se esqueça de se inscrever para conteúdos exclusivos da Ilha das Bonecas. Tá bom. Isso foi realmente legal. Obrigada. Ah, sim. Ah, sim. É... E... Eu quis dizer... E aí escaneei para se inscrever. Ok, sim. Eu vou dar uma olhada. Jake, você pode parar de colocar lenha no fogo. Vai ficar gigante. Você a semana inteira disse que está com frio. E isso aqui é para você. Isso não é verdade. Você tem sido obcecado por fogo desde que você tinha cinco anos de idade. Lembra aquela vez que você colocou fogo no galpão do jardim inteiro? E todos os brinquedos do jardim. É, foi bem épico para ser justo. Foi a noite que eu tive um sonho que o Gal Fox me deu um tapinha e disse que estava orgulhoso de mim. Cala a boca. Você poderia parar de sair por conta própria? Por que você só não me deixa em paz? Não se preocupe. Eu sou um cara crescido. Mas valeu para deixar a gente montar equipamentos com vocês. Ah, isso é legal. A gente está aqui desde ontem. Provavelmente é melhor que ficarmos juntos. Já viram alguma coisa estranha desde que chegaram aqui? Ah, não. Não somos os spoilers. Eu vou guardar as mochilas. Obrigada. Maria, esses são Kourtney e Dan. Oi, prazer em conhecê-los. Igualmente. Junte-se a nós. Para onde vocês foram hoje? Encontrei uma cabana, olhei ao redor... Legal. Viu algo estranho? Nada diferente de nada que vocês teriam visto. Bem, tome cuidado com essas cabanas. Elas podem desabar a qualquer momento. Ah, sim. Imagina isso. Morte por cabana em sua lápide. Posso pensar em maneiras melhores de ir embora. Prefiro ser esfaqueado por uma boneca esquisita dessa. Bem, seria uma boa história pra contar. Não é o que seria? É, eu não esperaria por isso. Então, Maria, o que te trouxe aqui? Ah, é uma longa história. Perfeito. É, pra isso que estamos aqui. Alguém gostaria de ir primeiro? O que vocês querem que eu diga? Só segue nossa deixa. É. Seja natural. Então, quem é você? Quem sou eu? Isso aqui tá parecendo uma reunião do Acólico dos Anônimos, ou o quê? Vamos só seguir adiante, então... Por que vocês vieram pra Ilha das Bonecas? É... Eu meio que me envolvi nisso. Temos algum dinheiro? Nos nossos pais morreram. Então, estamos viajando o mundo com a nossa herança. Eu realmente não queria vir, mas a ideia foi da Iaz. Eu simplesmente não posso deixar ele sozinho, não mais. Não é bom pra ele. Eu queria passar o verão com os rapazes. Sabe? Tipo ir pra Amsterdã ou algo legal, mas... Eu tô aqui. Eu tenho que assumir a responsabilidade, porque... A mãe e o pai não fizeram um trabalho muito bom. Vejam. Pelo menos meus pais tinham um pouco de liberdade. Vê estar com a minha mãe. É como estar na porra de um Alcatraz. Eu só te tive que tirar tudo, pra tentar fazer ele ficar sóbrio. Estamos aqui meio por acidente, na verdade. Foi numa lanchonete, vi um folheto, e ela disse que a gente tinha que vir. Então... Nós entramos no trem, e viemos pra ver o que tudo isso avou a sua. E a Iaz pensa que a gente pode viajar pra sempre. Mas sei que é só pra fugir dos meus maus hábitos. E pra fugir da dor. Bem... Isso se aprofundou rápido demais. É... Obrigado por ser honesto. Isso faz... Toda a diferença. Então... Maria? Você pode dizer um pouco mais sobre você? O que querem saber? Qualquer coisa. Não tem muito a dizer. Sem pressão. Ah, tudo bem. Então você já estava viajando, ou veio direto pra cá? É... Um especialista, eu acho. Isso é surpreendente. Ah, é? Por quê? Bem... Não é um lugar exatamente simples de chegar. Não é mais difícil que a Disneylândia. Sim, mas... Não há mágica aqui, né? E por que vocês vieram? É... O que fazíamos? Por que, Oliver? Estava acompanhando de vocês. Somos um casal. Fazemos coisas um para o outro. Então tudo isso estava de acordo com você? Não. Bem... Acho que ele também gostou da ideia. Ele acabou de perder o seu emprego. Achei que seria um bom lugar pra pegar fluidos novos, sei lá. Tão bom quanto qualquer outro. Podemos parar agora, por favor? Ah... Não, eu disse parar. Ok, Maria. Ok, Maria. Tá bom? É... Minha família sempre soube sobre esse lugar. E eu sempre me senti como uma excluída. Eu não sabia muito sobre isso, então vim aqui pra começar. Ah... Eu sei exatamente o que você quer dizer. Minha família é um pesadelo. Se não se trata de esporte, eles não estão interessados. É... Nós fizemos essa primeira série sobre o fantasma do Bobo Bass. E mesmo isso, não dava uma conversa legal. Você já tem o que precisa? Posso ir agora? Eles já ouviram mais o que eu jamais fiz. Oliver, agora não. Claro, obrigada, Maria. Dando... Dando... Faça isso amanhã de manhã. Vem pra cama. Shhh. Eu tô trabalhada. Eu não consigo dormir com você digitando do meu lado, né? Certo. Basta rolar e voltar a dormir. Madura Muito madura Música Quero a minha boneca Brutalidade do interior Esse é o nome de merda E é você, Yas? Yas, você vai reclamar por mim fumar? Deixa eu terminar isso aqui, vai me ajudar a dormir É você Espera só Espera aí Venha Onde você está me levando? Para conhecer minhas amigas Onde estão suas amigas? Estão em todo lugar Eu não consigo ver ninguém Porque elas estão escondidas Eu não sei Onde você foi? Estou bem aqui, seu bobo Caralho, o que se fodeu? Eu vou passar Eu não posso acreditar no material O que a gente conseguiu ontem à noite Não sei Nossos inscritos ficarão em êxtase Esqueça os velhos inscritos Pense nos novos Então esses trolls vão parar de deixar esses comentários negativos Espera aí, nós temos ainda muito trabalho pela frente Oi? Sobre a noite passada? Ah, não se preocupe com isso A culpa foi nossa Oi, tudo bem? Não deveríamos ter pressionado tanto É isso que o trabalho Nos faz aparecer tanto Sem consideração Isso não vai acontecer novamente Obrigada Viram os outros? Ah, a Oliver está tirando fotos Jake está na cama E a Yaz Eu não sei onde ela está Certo, obrigada Vou deixar vocês então Ah, bom dia Quer se juntar a mim? É... Claro O que exatamente estão fazendo? Eu só estou procurando por agrião Ou alho selvagem Vamos Você viu o Jake hoje? Não, não vi Desculpa Ele é tão preguiçoso Sabe que fomos a Paris recentemente E ele literalmente sentou o dia inteiro É, nem sei como você lida com ele Sei Como foi a noite passada no final? Sim, tudo bem Nada realmente aconteceu Nada aconteceu Os dois te pressionaram mais do que deveriam? Ah, só ignore eles Quero dizer, eu sei que eles são irritantes Mas a verdade é que é melhor ficar em grupo Quero dizer, imagina o que é assustador esse lugar sozinha? Quero dizer, mas ainda é super assustador Sim Já ouviu as histórias sobre esse lugar? Que histórias? Sobre Adrian O boneco Sua morte Eu odeio essa lente Que forra é essa? Pessoalmente, eu acho que Adrian era só um louco ou algo assim Eu realmente não acredito nisso, sabe? É, bom Realmente não deveríamos tirar conclusões precipitadas Sim, mas se as pessoas vão inventar histórias sobre uma ilha de bonecas Elas vão pular as conclusões, né? Sim Quero dizer Aparentemente o corpo dessa garota apareceu E Adrian achou E então em 2001 O corpo dele apareceu No mesmo lugar no canal Estranho, né? Hum, como eu disse Quem sabe não quer acreditar Sim, eu acho Acho que aquela boneca acabou de se mexer É só uma boneca Não deve ser nada O que foi isso? É Então vamos Vamos Não Me soca Pegue minha mão Rápido Você está bem? Não Vamos Isso Certo Está tudo bem Eu já fiz Você viu o Jake hoje? É, não Será que não está na sua tenda? Sim 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 Oliveira, pode ver se o Jake está lá na tenda? Sim, claro Ah, ele não está lá dentro Quando vocês saíram mais cedo Ele saiu para dar uma caminhada Ah, sim Ele disse que precisava dar uma volta Ou algo assim Está bem Obrigada Acho que está na hora de eu ser honesta com vocês Sobre o quê? O porquê eu estou aqui Você tem certeza que quer fazer isso? Sim Eu deveria ter sido verdadeira desde o início Certo Você está pronta? É, eu estou gravando Pronta quando estiver Bom, como eu disse antes Minha família sempre soube desse lugar Meu avô, ele costumava morar aqui perto Sempre que visitávamos ele Ele nos falava sobre Adrian Ele nos diria para ficarmos longe E ficamos Mas nós sempre o víamos ao redor e de passagem Apenas de encontrar várias bonecas nos canais Ele ia frequentemente à cidade Algumas famílias pobres trocavam as suas bonecas velhas Por sementes que cresciam na ilha Você está gravando isso? Pelo que me foi dito Adrian era um pregador Mas na época Apenas os pregadores ungidos poderiam pregar Então a prática dele não era apreciada Pelas comunidades católicas Aparentemente ele costumava ser atacado Sua família suplicou a ele para parar Mas ele nunca parou Alguns dizem que foi isso que o empurrou para ele em primeiro lugar Ele estava procurando um refúgio Mas realmente ele não foi bem-vindo O que isso tem a ver com você, Maria? Deixa ela falar Então, passeios à ilha começaram ainda quando Adrian estava vivo Levava as pessoas em troca de uma doação Quando as colheitas estavam difíceis Então, isso nos traz até o final do tour Alguma pergunta? Quantas bonecas tem na ilha? Bem, essa é uma ótima pergunta Provavelmente Sabe, eu tenho estado coletado por longo tempo Eu penso que é 1500 Em torno disso Não, mas alguma pergunta? Oh, alguém lá atrás Oi Alguém vive nessa ilha? Bem, acredite ou não, sou só eu A filha estava vazia quando eu encontrei É uma longa história É, eu não quero entrar agora Sim, a ilha era basicamente Basicamente como eu na vida Então, as bonecas apareceram na marcha E aí eu comecei a recolher todas E aqui estamos nós hoje Temos uma pequena bem ali Em uma de nossas visitas A minha mãe decidiu que ela queria ir em uma Ela queria ter a sua própria perspectiva Sobre o homem e a situação Em vez de aceitar os boatos e conspirações Ela decidiu me levar com ela Acho que ela achou que eu gostaria das bonecas E eu gostei Mas acho que ela não percebeu O que representaria pra ilha Pra onde isso leva, Maria? Tô chegando lá Tudo bem Tome seu tempo Estou aqui Obrigada Muito obrigado por terem vindo Obrigada Se cuide Obrigado por isso O que houve? Desculpe? Parece triste O que quer dizer com isso? Ninguém deve ficar triste E qual é seu nome? Maria Maria Bem, esse é um nome muito bonito, Maria Você gosta de bonecas? Elas eram de uma menina pequena Quando eu a conheci Qual o nome dela? Naquele momento Era como se eu pudesse sentir as emoções dele Desesperançado Mas ainda com esperança De repente Todas as histórias pareceram real Mas erradas Eu nunca esqueci Adrian estava tudo Menos perdido Ele se sentiu em obrigação Para com a terra Para com a jovem garota Mas ele sentia falta De quem ele era antes Você gostaria de ter uma das bonecas? Você quer ter essa? Tome aqui Eu gostaria que você ficasse com essa Eu nunca esqueci esse momento Tive a sorte de ver quem ele realmente era E ter o espectro de que outros nunca experimentaram Maria Vem aqui O barco está partindo Vamos Desde aquele momento Eu tenho sonhado com essa ilha Eu ouço a voz de uma jovem garota Suplicando por sua boneca de volta E eu também ouço As vozes das bonecas E eu também Sonho sobre a ilha E bonecas nela É um passado turbulento A gente vai viralizar com isso Muito bem Querida O que você está dizendo pra gente? Ela já disse tudo Há mais, não há? Quero dizer Para ser sincero Não, estava bem aqui Antes de vocês chegarem É, ele estava bem Pacífica E tranquila Um pouco chata Para ser sincera Mas Desde quando vocês chegaram Algo aqui mudou É como Tivesse Despertado algo Alguém morreu O que vocês estão falando? Maria, o que você sabe sobre isso? O que aconteceu? Cale aí Pode pra ela, Dan Você tem certeza disso? Rodar o que pra mim? Certo Você vai precisar disso Acho que o depósito de gravação pegou Os gritos de algum lugar por aqui Isso está errado, Dan Não poderia ter impedido Deveríamos ter tentado Nosso trabalho é observar a ação Não se tornar a ação Bem, mas veja o que aconteceu Isso não é culpa sua Ias, tente acompanhar aqui Quanto falta ainda? Deixa eu passar Não, você não Deixa eu passar Você não pode passar Você ouviu isso? Ouviu o que é? Dan, o que é? Olha novamente Eu acho que veio desse lado Ias Eu vou voltar por você Eu prometo Eu só preciso ver onde Dan foi Eu lamento muito Dan! Cadê você? Observe a ação Não se torne ela Observe a ação Não se torne ela Dan! Você está aí? Ele está aqui Eu posso vê-lo Quem é? Quem é? Me diga onde ele está Posso levar até ele Se você quiser Mas a que custo? Nenhum Parem com esses joguinhos Não percebi que estavam Jogando um jogo Quem não está? Nem eu É tarde demais Observe a ação Não se tornei Aqui é a Courtney falando Eu estou no meio da floresta Na ilha das bonecas Eu posso ouvir a voz Eu posso ouvir a voz De uma garotinha É como se ela me rodeasse Você quer brincar? Parece que ela está tentando Me levar para algum lugar Eu vou seguir adiante Numa tentativa de Sei lá Observar a ação Olá Por aqui Há algo muito novo Sobre a ilha Como se tivesse Realmente uma nova vida Olha as bonecas Eu sinto que elas Estão me observando É que não é a experiência Que eu senti Desde quando eu cheguei aqui na ilha Você pode ouvir isso Mas o vento É Como se fosse Dâminas De granizo Passando pelas orelhas Isso bem aqui É É muito familiar Apesar que Sobrenatural As bonecas Elas Se moveram Me dá Me dá Minha boneca Eu amo Ela Espere Volte aqui Eu amo Ela Minha boneca Minha boneca Até agora Eu ainda estou procurando O Dan Receio que a gente tenha Chegado muito perto A ilha está crescendo Em sua energia E é assombroso Me dá Minha boneca Isso já foi longe demais Olá Eu estou em busca da voz De uma menina Eu posso senti-la Eu estou me aproximando dela E espero que também do Dan Vamos brincar Olá 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 Querida... Vocês se encontraram! Gostaria de ter uma chimelos. O que estamos fazendo aqui? Você nunca me falou sobre qualquer uma dessas coisas, Maria. Como acha que isso me faz sentir? Eu faria qualquer coisa para você se sentir melhor, Maria. Por que acha que eu não posso ajudá-la com o passado? Oliver! Por favor, só pare. Olha, um desses dias você precisa perceber que só porque estamos em um relacionamento isso... não significa que você possui cada grama de mim. Não é para você me impedir de ser um indivíduo. Algumas coisas podem... Algumas coisas ainda podem ser minhas. Sinto muito. Eu não quis soar insensível. Eu... Está tudo bem. Está tudo bem. Eu entendo. Eu não quero que você sinta como se tivesse que medir as palavras quando está junto comigo. Porque não precisa. Mas você tem que entender que... que eu sou quem eu sou. Entende? Com ou sem você. E isso... Isso não faz você ter o direito de mim completamente. Somente o que eu quiser compartilhar. Como espera ter um relacionamento adequado quando tudo o que faz é viver no passado? Veio aqui quando criança, Maria. Levou tanto tempo para você voltar. Por que você continua se responsabilizando por coisas que estão acontecendo aqui? Você lembra da voz da jovem garota que eu tenho ouvido? A que quer a boneca de volta? Eu pensei que a única maneira de fazer meus sonhos pararem era vindo aqui. Quem está aí? Onde você está? Ouviu isso? Já se passaram tantos anos. Nunca pensei que você viria. Deixe aí em paz. Ela trouxe o que eu pedi? Você tem que fazer isso. E se eu não trouxe? Vai ficar feio. Você trouxe? Vamos sair daqui, vamos. Maria, o que você está fazendo? Você não ouve isso? O quê? Isso! Maria, temos que sair daqui agora. Eu vou entrar. Você não tem que se juntar a mim. Vamos! Eu não esperava que isso acontecesse. Eu não esperava que isso acontecesse. Tchau! 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 Eu amo ela! Maria! Espere! Eu sinto muito, eu. Eu não estava pensando. Me dê a minha boneca. Eu vou... Eu vou compensar para você. Eu te darei mais. Eu te darei muito mais centenas. Centenas e muito mais. Eu sinto muito. É, as bonecas pareciam continuar vindo, vindo, vindo. Eu não conseguia acompanhar a demanda dela, sabe? As minhas mãos já estavam fadigadas. Com muitas bolhas e meu corpo doía. Mas eu não conseguia parar a tristeza dela. Nada nunca era suficiente. E ela não parava de chorar. Eu não conseguia dormir. No entanto, me mantive concentrado. Então a demanda tornou tão alta. Ela queria mais. Eu estava sem rumo. Sem esperança e sem ofensas. A história se prolongou por muitos anos. E às vezes eu questionava a minha fé. Mas no final das contas, foi tudo o que me fez para continuar. Eu tinha que confiar que Deus tinha um plano. E era isso para mim. Adrian, eu lamento muito. Se eu soubesse, eu... Não é culpa sua. Eu deveria ter explicado. Você estava apenas sendo gentil. Não deveria ter sido punido por isso. Você não me entende. A garota... A vida dela, ela... Sua inocência foi tirada. Eu só queria honrar ela, sabe? Apenas ajudá-la a descansar em paz. O que aconteceu com ela? Eu... Eu não sei como... Ela chegou lá. De onde ela veio. Ninguém nunca veio procurar o seu corpo. Ela chegou a duvidar até da sua própria existência. Eu só sabia que deveria ajudá-la. Ela tinha sido tratada de tal forma. Tão inimaginável na vida, sabe? Eu não queria que isso acontecesse, sabe? Na vida após a morte. Maria, eu a escrevemos. Só... Espera um momento. Você a trouxe? Quem é? É a Yas. Preciso que me pegue agora. É muito tarde. Tinha que ter ligado antes. Eu estarei aí amanhã à noite, quando a maré estiver melhor. Não, por favor. Você tem que vir agora. Eu posso ter um negócio, mas não estou disposto a não estalar de dedos. Eu te pagarei. O dobro, se você quiser. Venha. Aconteceu alguma coisa? Me diga. Alguma coisa aconteceu na ilha? Por favor. Só vem me buscar. Tá. Você está aí? Alô? Fala comigo. O que houve? Bem, Maria. Você trouxe? Você trouxe a boneca com você? Eu... Eu... Responda a pergunta, Maria. Você trouxe a boneca com você? Maria. Apesar do seu silêncio, o espírito da garota despertou. O que significa que você tem um rosto tão familiar, sabe? Eu sempre lembro da sua voz. Você tinha uma... O inocente é que... Você faz lembrar dos meus próprios filhos. Por que você deixou a sua família por isso? Por que? Deus tem um... Deus tem um plano pra nós. Às vezes... Ser gentil com as... Pessoas e a Deus. Venha a um preço. Ser gentil é o final... De um sacrifício. Da minha... Da... Da... É uma certa perspectiva. Às vezes, ser altruísta... É ser egoísta. Só isso. Eu... Eu fiz o que achei que estava certo. Maria, o que você fez? Oliver, me dê a boneca. Por que traria isso aqui? Olha, eu tenho ignorado os meus sonhos desde que eu me lembro. Só recentemente que eu comecei a acreditar que eles são verdadeiros, que eu poderia fazer algo a respeito. Oliver, eu... Eu não falei com a minha mãe por anos. Por que você acha que nunca conheceu? E é por isso. Eu preciso. Eu preciso deixar tudo isso pra trás. Mas há uma parte de mim que ainda culpa por isso. Mas não pode culpar o homem que te deu a boneca? Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu só queria devolvê-la. Por que demorou tanto pra trazê-la de volta? Porque eu não consegui. Eu não sabia o que ia acontecer. E eu acho que uma parte de mim não queria saber. Oliver, eu não sei quem eu sou sem esses sonhos. Quem serei eu se eles simplesmente pararem? Eu estava apenas tentando entender o que aconteceu aqui. O que aconteceu com o Adrien? O que aconteceu comigo? As pessoas estão mortas, Maria. Olha, se você não entregar a boneca de volta, eu mesmo farei. Oliver! Eu teria cuidado se fosse você não mais perto. Tá bom? Tá bom? Faça do seu jeito. Mas por favor, deixe Oliver e Yas. Deixa eles irem. Deixa eles irem. Eu gosto de você. Você é rápida. Eu gostaria que você não precisasse morrer. Quem é você? Por que isso importa? Você não precisa fazer isso. Eu sei que você não quer. Você não sabe o que eu quero. Olha, eu era apenas uma criança. Tá bom? Algo terrível aconteceu com você, mas isso não significa que precise descontar todo mundo. Você roubou de mim. Olha, desculpa. Eu não sabia o que aquela boneca significava pra você. mas deram pra mim. Eu nunca roubei. Mentirosa! Maria, por favor, só dê a boneca. Cala a boca! Confia em mim, confia! Porque eu confiaria em você. Eu nunca poderia confiar em ninguém. Você deve ter confiado no Adrian. Eu não confiava nele. Talvez devesse. Não precisava dificultar as coisas. O que é, Flávio? Você sabia porque minhas bonecas estavam nessa ilha e você pegou uma de qualquer maneira. era minha boneca. Eu era apenas uma criança, assim como você era. Você não era nada como eu. Nós nascemos inocentes, mas à medida que crescemos, nós mudamos, nos adaptamos ao ambiente, eu suponho. Olha, nada disso. Nada disso é sua culpa. Aqui. Leve a boneca. Maria, rápido. Eu não consigo respirar. Pega ela, vamos. Pegue, deixe Oliver e as ficarem livres. Você não merece. Você tirou de mim o que eu amo. Por isso, eu vou tirar de você o que você ama. Vamos, nós podemos. Nós podemos chegar a algum tipo de acordo. Pegue a boneca. Nunca. Você não merece nada. Maria, não posso segurar por muito mais tempo. Cala a boca. O que você está fazendo? Josie. Josie, esse é o seu nome. É, não é? Seu nome é Josie. Maria não pode confiar nela. Sim, eu posso. Ela é apenas uma criança. Pegue a boneca. Leve a boneca. Não é tarde demais. Sempre foi. Saia! Saia! Vamos lá, Maria. Temos que ir. Espere, espere. Ela está morta, Maria. Temos que ir. Não tem mais. Está morta, Maria. Vem. Deixa aí. Temos que ir. Vamos lá. É tão bom ver você. Eu gostaria de dizer o mesmo. Onde estão os outros? Cadê a Yas? Tudo bem. Venham comigo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Vamos lá. O barco está por aqui. Descanse bem, meu amigo. Deus esteja com você, Josie. Finalmente em paz. Uma semana depois. Eu estou surpresa em ouvir você. Sim, eu sei. Sim, passou muito tempo. Eu tentei ligar para você. Eu sei. Sinto muito. Então, o que você quer? Dinheiro? Eu não tenho. Conselho? Nenhum tenho. Opinião? Nunca apreciada. Eu só quero falar, mãe. Isso é tudo. Sinto sua falta. Bem, olha... Eu vou te visitar quando eu voltar, tá bom? Só quero colocar essa distância para trás. Eu não entendo. Você não precisa. Bem, quando você estiver pronta, haverá um jantar para você. Nada mudou. Obrigada. Além disso, eu quero conhecer o Oliver. Sim, mamãe. Diga para ele que eu quero muito conhecê-lo. Eu irei, não se preocupe. Eu vou te ligar quando eu voltar para a gente agendar. Por quê? Onde você está? Direi quando te ver. Tá bom. Tudo bem. Eu estou ansiosa por isso. Vejo você em breve. Tá bom. Tchau. Estou impressionado. Não pensei que faria isso. Tenho muito o que fazer para reconciliar. Eu entendo, sabe? Eu entendo. Algumas coisas são pessoais. Eu confio em você. Eu te amo. E chega de segredos. Ah, é? Trouxe um café para você. Obrigada. Sensação estranha. O quê? Tudo isso ter terminado. Os sonhos? Stopped. Não subestime isso. Não subestimo. Não sei. Às vezes... O silêncio é pior. As memórias dos sonhos e... A realidade. Eles vêm à minha mente. Eu não sei se é para me assustar ou... Para me tranquilizar. Eu não sei. Eu não sei. Que partes você vê? Júlia. Eu ouço a voz dela. O seu riso. O seu choro. Eu não posso evitar de pensar nos outros também. Você não pode se culpar, Maria. Você não saberia o que as bonecas causariam. Você era apenas uma criança. Talvez esteja certo. Vamos lá. Chegou a hora. Vamos para casa. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Tchau, tchau. Tchau.